Vem fazer parte dessa dança Nessa quadrilha, essa festança E vamos juntos comemorar Com Dona Matuta é só alegria Guaia Eu encontrei o meu amor E nessa noite de São João Somos compadres e comadres Pulando a fogueira da paixão Inexplicável é o sentimento Que sinto por você Dona do meu viver Dona da minha alegria Essa magia que me faz estar junto a você Conte do meu prazer Força que contagia O amor transborda a alma Como um grito de emoção Um sorriso que encanta Festa, fogo e paixão Tudo aqui é diferente Nos entendemos no olhar E as lágrimas dos olhos Eu não sei como explicar Não tente explicar É só sentir Esse amor que eu sinto Está junto a ti Não sei explicar É só sentir O amor que eu sinto Está junto a ti Não tente explicar É só sentir Esse amor que eu sinto Está junto a ti Não sei explicar Tchau 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 Tchau